A-S-M-E-M-A-R-I-A-C-V O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vicios. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, aepi, o surmigamento no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente íntegos. Oi! Oi? Tudo bem? Que bom que você acordou. Qual o seu nome? Muito prazer. Eu me chamo Maria Paula e eu sou sua colega de quarto. É. Você não lembra o que aconteceu? Eu também não lembro muito bem. Então eu acho que eu não vou estar podendo te ajudar muito com isso. Eu só lembro que eu acordei aqui e tava te esperando acordar. Pelo menos eu não tô sozinha. Eu tô tentando ser bem positiva que você tá aqui, na verdade. porque você chegou depois de mim. Eu vi você chegando. Então eu vi o cara. Eu não faço a menor ideia de onde a gente tá. Nem de onde tá o seu celular. E... eu queria achar meu óculos. Porque eu não enxergo muito bem sem. E... Eu não sei. Não? É. Eu já tentei abrir. Você pode tentar, se você quiser. A gente vai ficar um bom tempo juntos. A gente vai ficar um bom tempo juntos, aparentemente. Quantos anos você tem? Aham. Ah! Deixa eu te mostrar. O moço... O moço, sei lá como chamar ele, deixou umas coisas pra gente brincar, eu acho. Eu acho que ele acredita que a gente vai se entreter com isso e se divertir. Vou te mostrar. Sabe aqueles brinquedos satisfatórios? Tipo de ASMR. Ó. Pelo menos é realmente gostosinho de mexer. Relaxa. Não precisa ficar desesperado. Tipo... Relaxa. Não precisa ficar desesperado. Tipo... Relaxa. Não precisa ficar desesperado. Não tem o que a gente faça. A gente pode tentar escapar. Só que... Tá ouvindo. Ele tá na casa. A gente vai ter que esperar ele ir embora. Pelo menos a gente tá em companhia. Então, ele deixou esse. E... Isso aqui também. Esse eu achei meio chato, não é? Muito gostoso. Você quer apertar um pouquinho? Tá. Eu tô com um pouco de... Alergia desse lugar. É... Eu acho que a gente vai ter que dormir nesse sofá aqui mesmo. Hum... Eu fico nesse canto e você fica no outro. Pode ser? Não, a gente não tem muita opção. É... Também tem esse aqui. É um pinto murcho. E esse aqui que foi o que eu achei mais legal. Que é um joguinho mesmo. É bem de bebê. Tá quebrado aqui, ó. E... Você tá com sede? Eu... Tenho uma água. Só que é bem pouquinho. Eu não deveria te dar. Porque eu vou ficar com sede. Mas... Como... A gente vai passar bastante tempo juntos... Tá. Eu acho... Tudo bem. Você tomar minha água. É... Onde que é o banheiro? Última pergunta. Aparentemente a gente vai ter que fazer no chão. Que nem bicho. Onde que é o banheiro? O moço disse que... Aqui. É o moço. Será que ele vai lembrar? Não. Ele disse que se a gente quiser... Tem que chamar ele. Mas... Eu vou segurar o máximo que eu conseguir. Sua família tem dinheiro? Tem? A gente tá perto de alguma rua. Já é alguma coisa, né? Então... Sua família tem dinheiro? Será que é por isso que ele te prendeu aqui? Você acha que eles vão dar uma recompensa pra te procurar? Pra te achar? Ah... Eu sou filha única. E o meu pai... Vamos dizer que o meu pai, ele é bem obcecado por mim. Então... Esse cara capturou as pessoas certas, pelo visto. Onde é que você mora? Mentira. Eu também. Temos uma coincidência. Aquele condomínio é muito caro, né? Como que esse moço conseguiu entrar lá? Mas eu acho. A gente vai embora daqui a pouco. Minha família deve tá louca atrás de mim. Ele me deu uma garrafinha. Eu acho que a minha família tem mais dinheiro que a sua. Porque... Ele não te deu água. Mas tudo bem. Pode tomar a minha. Aqui. Eu vou dar só um carinho antes. Eu vou dar só um carinho antes. Um dia você é rico. E no outro dia você acorda tendo que dividir um sofá com alguém. Que também é rico. A vida é engraçada. A vida é engraçada. Você já assistiu o carrossel? Não? Então, em carrossel tem uma cena que a Maria Joaquina também é sequestrada. E aí... É por isso que eles se contratam ela. Porque eles sabem que a família dela vai dar dinheiro de recompensa. E é óbvio que isso que aconteceu com a gente. Então, pode ficar bem tranquilinho. Que ele não vai fazer nada. Tipo, ele não quer fazer... Ele não quer nada com a gente. Ele só quer dinheiro. Eu até posso falar que eu daria algum dinheiro de... Da minha conta bancária. Só que é óbvio que entre a minha e a do meu pai. Ele quer a do meu pai. Eu também iria querer. Toma. Pode tomar. Pega logo. Ah, você tá com nojinho da minha saliva? Então, não toma. Morre de sete. Tá. A gente não pode brigar porque a gente tem que virar amigo. Nós somos literalmente obrigados a virar amigos hoje. A gente vai ficar por um tempo aqui. Não sei por quanto. Eu tenho uma banana também. Você quer? Tá. Ele deixou duas bananas pra mim. Eu comi uma já. Eu posso te dar essa. Você quer água, né? Tá bom. Não precisa ter nojo. Ó, vai tá aqui. Se você quiser, você toma. Pode comer. Eu... Eu... Eu tô durecendo que a gente não fica aqui por muito tempo. Então... Tudo bem. O que é isso? O que é isso? É meu óculos. Onde que você achou? Ah, tava embaixo de você? Muito obrigada. Vou colocar. Ai, ele tá todo sujo, olha. Deve ter caído. Ah, sabe o que ele deixou aqui também? Tem um caderninho. Eu acho que é pra gente, tipo, escrever coisas, passar o tempo, sabe? Aqui, olha. Aqui, olha. Se tem algo escrito, ele tá todo em branco. Não sei, eu não vi nenhuma caneta. Você viu alguma caneta por aí? Ah, aqui. É aquelas canetas legais com duas pontas. Um investimento. Só tem que ver se tá funcionando. Ah, tá pegando sim. Eu vou escrever seu nome aqui. Agora, meu... Você quer desenhar? Escrever alguma coisa? Não? Tá. Fiz um desenho seu. Você gostou? Você quer algum desses brinquedos? Eu gostei desse. Achei fofo. Fui. Tchau. Eu vou comer a banana Vem aqui Se você não vai comer eu vou A gente pode dividir Eu como metade e você come a outra Pode comer o resto Tá tudo bem Eu acho que eu tô virando Com um pouco de sono Você também tá Eu acho Que eu vou dormir Tem uma coberta aqui pra gente Pelo menos frio Então a gente não passa Boa noite Quando você quiser pode deitar aqui Tá Deixa seu like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo E aí 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 E aí